Quem vai marcar hoje? Que não seja o Brasil! Que não seja o Brasil! Que não seja o Brasil! Penal! Vai! Lávi! É... Portuguesinha, brasileirinha, o que seja, o que seja, o que seja, por ele vai nervioso, até para estar tranquila... Está chegando a hora de vestir o manto da seleção? E na loja Atlantis Sports, todas as camisas estão na promoção. Leve três e pague duas, mas é por pouco tempo. Personalize suas camisas com seu nome, número ou do seu jogador favorito. Visite o site e não perca o descontaço do Hexa. Quem vai marcar hoje? Que não seja o Brasil! Que não seja o Brasil! Que não seja o Brasil! Não! 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 Penal! Lávi! Penal! Lávi! Não, mano, é verdade! Pô, madre, o partido é perfeito! Perfeito! E um penal? É sério? Penalaza de Manuela Banego. Ojo, ojo, ojo que Cata Pérez está aplicando la... la Divu Martínez, ¿no? Está aplicando la Divu Martínez, yo no sé, pero... Mira que te como! Mira la que te... Mira la que te como! Mira la que te... Mira la que te como! Pero hay que ir a poner, es nerviosa la brasilera, hay que ir a decirle... Palárvete! ...cosas. Hay que ir a decirle... Portuguesinha, brasileirinha, lo que sea, lo que sea, hay que decirle, hay que ponerla nerviosa. Cata Pérez, tranquila... Vai tomando... A la brasilera. Ay, Jens! Empezó la pariera. La sufrición, no, no. Vamos, Cata, que tú puedes. Tú puedes, Cata, tú puedes, Cata. Cati, que va cruzado. ¿Qué haces, profe? ¿Qué haces, profe? No, te lo tapas, Catalina. No, 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 te lo dice, cruzado. Catica, te lo dije. ¡Te lo dijo María Cruzado! Era cruzado, era cruzado. ¡Ah! Ah!